Lideranças empresariais debatendo a retomada do desenvolvimento econômico no sudoeste do Paraná. O encontro foi na sede da Associação Empresarial de Pato Branco nesta terça-feira com o presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, Fernando Moraes. A retomada econômica dos diversos setores da economia foi um dos temas da pauta, juntamente com a forma como o Estado vem enfrentando a pandemia. O associativismo é de extrema importância, uma reunião como essa aqui, reunindo empresários para discutir a cidade, discutir o Paraná. Isso é o associativismo. A gente está aqui voluntariamente para discutir as questões da cidade, para que melhore a economia, para que os negócios se fortaleçam. Isso, sem dúvida nenhuma, é o associativismo. O diretor-superintendente do SEBRAE Paraná, Vítor Tioquieta, também participou do encontro, apresentando projetos que estão sendo trabalhados para auxiliar as empresas no enfrentamento da pandemia. Nós lançamos dois programas novos no SEBRAE agora, justamente para atender as empresas nesse momento. Um que nós chamamos de Recupere, que é justamente para as empresas que estão tendo mais dificuldade, para aqueles empresários que passaram por muitas dificuldades nesse momento e não sabem o que fazer. Então, o que nós estamos mostrando para esses empresários? Qual é o caminho que ele tem que tomar? Para onde que ele deve ir? E o segundo programa, que é o Fature Mais, inclusive uma parceria aqui com a Associação Comercial, é um programa que vem para aquelas empresas que cresceram durante a pandemia, que são muitas também. Então, é um programa que vem trazer novidades, que vem trazer novos modelos de negócio, que vem trazer novas técnicas de gestão, principalmente para essas empresas poderem expandir mais ainda do que estão fazendo agora. Para o presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, o empresário Roberto Elias da Silva, o encontro foi produtivo para a região sudoeste. Esse é o assunto do momento, essa retomada, como que ela vai acontecer, o que fazer para que as empresas retomem o ritmo de crescimento, o poder público muito importante. Então, é importante que as entidades estejam irmanadas, estejam em consonância, num pensamento conjunto de promover ações junto com o poder público, para que isso aconteça de forma mais rápida.